Segura essa emoção, vou dissecar o segundo trailer de Star Wars, O Despertar da Fossa. Vou me controlar aqui. O Spider Picolé, do primeiro trailer, passa pro Tatooine. Opa, não é Tatooine, o lugar agora se chama Jaco. E no fundo um esqueleto de um Star Destroyers. E na frente os restos de um X-Wing, que dizem ser de Paul Dameron. A força é poderosa na minha família. O capacete do Darth Vader destruído, o que é muito foda. Eu nem imaginava como eles fariam menção do Darth Vader nessa continuação. Ficou muito legal, tá igual um crânio humano. Meu pai tem... Opa internet, para aí. Meu pai tem... My father has it? Não, seria My father had it, ou seja, meu pai tinha. Darth Vader está vivo? Brincadeirinha, ele deve estar falando do fantasma de Anakin Skywalker. Esse é o mesmo discurso que Luke Skywalker faz no final do Retorno de Jedi na Floresta dos Ewoks. Luke Skywalker conforta o R2-D2, definitivamente é o Luke, com a mão cibernética que a gente viu em O Retorno de Jedi. Eu tenho. Uma mulher recebendo um sabre de luz de uma mão desproporcionalmente menor. Será que era uma criança dando um sabre de luz pra rainha Leia? Ou será que é Rei, a nova heroína da série recebendo seu sabre de luz? Minha irmã tem. Você tem este poder também. Quem seria essa pessoa com quem ele conversa? Será que é a filha de Leia com Han Solo? Rumores dizem que Rei é a filha dos dois. E rumores dizem que seu nome é Kira e que Rei é um codinome. Novos X-Wing em formação de ataque. Paul Dameron felizão dentro de um deles. Eu também estaria. O sabre cruzado de Kylo Ren. A primeira vez que vimos Rei sem os óculos. Ela, Finn e o robozinho Jabulani, na verdade BB-8, o novo robozinho dessa trilogia, correm de uma explosão indiaco. Ao fundo nós vemos um TIE Fighter. Kylo Ren demonstra o seu poder. Seria Kylo Ren uma revisita de Darth Revell de Knights of Old Republic? A Velha República foi citada nas trilogias anteriores. Logo, ela vale. Ao fundo da cena, Stormtroopers incendeiam o que parece ser uma vila. Vemos os novos Stormtroopers. Legal ver os novos uniformes, mas o símbolo que aparece atrás não é o do Império. Será que o Império foi substituído? Uma bela tomada de Rei. Aliás, a atrizinha é bonita, essa tal de Daisy Ridley. Novos TIE Fighters com um novo design, metalizados. Alguém pegou um desses novos TIE Fighters e está descendo a lenha nos Stormtroopers. Provavelmente é Finn e Paul Dameron tentando escapar de um Star Destroyer. Um Stormtrooper sai voando. Finn tira o capacete. Ele está nervoso. Há sangue no seu capacete. Será que ele é um Stormtrooper arrependido de fazer parte do Império? E o novo Star Destroyer Coronel. E esse Stormtrooper é a tal da Capitão Phasma, legal pra caralho. Ela estaria numa base do Império, que seriam aquelas rochas vermelhas. Aliás, pra quem não sabe, essa é a Brienne de Tarte de Game of Thrones. O Jabulani, que não é computação gráfica, o que me deixa muito mais feliz com Star Wars, está meio que se escondendo dentro da Millennium Falcon. Daisy Ridley. Rey ajuda Finn, provavelmente depois de salvá-lo de alguma destruição. Uma técnica muito usada em filmes é ter um personagem criado para se relacionar diretamente com o espectador. Eu aposto 10 reais que esse será o personagem de John Bodega. E surge a Millennium Falcon e todo o nosso amor por ela. Ela entra no Star Destroyer detonado em uma cena que lembra demais a destruição da segunda Estrela da Morte. O bom e velho piloto de Tie Fighter, agora com o novo uniforme. E agora é o momento pra tentar não chorar. É a cena mais puta que parível que eles poderiam colocar no trailer. Han Solo e Chewbacca. Harrison Ford dá seu primeiro sorriso em anos no cinema. Chewie, estamos em casa. Essa foi uma tentativa de um grunhido do Chewbacca. Não sei fazer. Não sei fazer essa porra, não. O Han Solo está usando a jaqueta do Indiana Jones? Deixe sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds, para nerds. Eu agradeço aos mais de 13 mil inscritos do canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Siga o Castrezana no Twitter agora, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. Clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento. São pelo menos três novos vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo.